Muito bem, com um dos governos prefeitos de São José dos Campos, Anderson Farias. Prefeito, eu não imaginava o sucesso disso, né? Foi muito mais do que se imaginava, né? E nada de ser possível não fosse a presença e também a parceria da Secretaria de São José dos Campos em sua pessoa. Muito obrigado e parabéns, eu acho que é um evento que a Jovem Pan e a Nuremberg Mestre estão apresentando para São José dos Campos. Olha, primeiro parabenizar a Jovem Pan mais uma vez, além da sua missão como rádio, como televisão, como um importante canal de comunicação, da informação, aqui em São José dos Campos faz diferente a Jovem Pan em São José dos Campos fazendo esse tipo de evento. E não podia ser diferente esse sucesso. Jovem Pan com a Nuremberg, fazendo com muito conhecimento, com muita expertise, tratando já há meses sobre esse evento, fazendo já semanalmente painéis de discussão, de construção, para que realmente chegasse essa data tão importante de trazer um assunto novamente à Jovem Pan, à frente, dando sempre à frente, juntamente agora com a Nuremberg, trazendo essa discussão de tecnologia, inovação e sustentabilidade. É bacana dizer também que pegar também o próprio vice-governador, que está no exercício como governador, de abrir esse evento, acho que isso é bacana, né? O que vai ser entre São José dos Campos e o governo do estado? Isso é as características do evento. Então, o governador aqui, o Felício Ramut, hoje nosso governador em exercício, o Tarcísio, que é o nosso governador, os dois têm totalmente esse DNA na veia deles, corre esse DNA da inovação, da tecnologia, da sustentabilidade. Então, isso hoje está no estado. Nem São José dos Campos já faz parte da história da cidade. O parque tecnológico representa isso, não só a cidade, mas toda a região do Vale do Paraíba e o estado. Então, assim, não tem como não unir todas essas forças da empresa privada, das entidades, do governo público municipal, do legislativo, do governo estadual, todos juntos para se tratar do assunto tão importante, que tem impacto na rotina do dia a dia do cidadão, quando a gente discute tecnologia, sustentabilidade e inovação. Secretário, estamos aqui discutindo vários temas. Como aplicar esses temas no dia a dia das nossas cidades? Bom dia. Bom dia. É um evento muito importante, tendo aí o Smart City, a cidade inteligente, que a gente está trabalhando e vem fazendo bastante, inovações inteligentes, na verdade, soluções inteligentes para cidades. A gente tem que pegar o que se aplica no privado e trazer para o público. Isso é muito importante, principalmente o ESG, governança, sustentabilidade ambiental, social. E a gente vem para prestigiar o evento para pegar as boas práticas, replicar isso no município, como um todo. Acho que faz parte do processo, a gente pode pegar como aprendizado tudo o que está sendo feito na iniciativa privada e trazer isso para o público, para que a população como um todo seja beneficiada desse novo plano que foi desenvolvido para o país, que é o ESG. Talbate é uma cidade que possui várias indústrias. Como é que trabalha essa questão, por exemplo, da sustentabilidade, do desenvolvimento, cidades inteligentes na cidade? Olha, a gente tem trabalhado bastante, ingressavelmente, para trazer novas empresas para cá, para Talbaté, mas também trazendo empresas que são sustentáveis. Empresas que tenham no seu plano de expansão, de implementação, o sistema ESG. O município tem cobrado isso muito. E a gente tem trabalhado intensavelmente para trazer empresas, principalmente, de soluções inovadoras. Nós, em Talbaté, optamos em não ter o parque tecnológico, optamos em fazermos os hubs de inovação, que está sendo um sucesso. Nosso primeiro hub de inovação é no Via Vale, numa área cedida pelo próprio empreendedor, pelo shopping lá de Talbaté, no Via Vale. E a gente, a nossa ideia é justamente trazer a inovação e diversificar essas inovações, na parte do agro, na parte do passional, e tudo isso focado para a área pública. Então, nós estamos investindo bastante, tanto é que em dois anos de funcionamento do hub de inovação, tecnologia e Talbaté, nós conseguimos aí 600 novos postos de trabalho, o que deu uma mudada no nosso conceito, inclusive, de doação de áreas públicas para o empresário. Então, a gente começou a reformular esse conceito, em uma área cedida pelo empresário. Nós criamos esse hub de inovação e foi possibilitado a abertura de novos postos, mais 600 vagas para Talbaté. Então, a gente está começando a mudar o conceito de inovação, porque antes nós dávamos grandes levas de áreas para trazer 50 empregos, sendo que em áreas menores nós conseguimos um número maior de mão de obra, de postos novos de trabalho. Então, a gente está mudando o conceito com relação a isso, que nós estamos implementando, estamos aí a 11º mês consecutivo em números positivos do saldo do Cajé, enquanto outros municípios estão vindo na contramão, descendo, na algativa, o Talbaté está subindo. E é isso, a gente está participando do evento aqui para também fazer aí uma rodada de negócios, tentar atrair esse público da iniciativa privada, das soluções inteligentes, para que a gente possa levar um pouquinho para Talbaté também, para que a gente possa unificar no nosso segmento e diversificar a nossa matriz econômica do município. Muito bem, apresento-me no evento aqui hoje, a Alexandra de Ouz, que é diretora do SIESTA aqui em São João dos Campos, e falou também sobre a equidade feminina. Parabéns, hein, pessoal, Calessa. Obrigada, Clemente. Fala para a gente sobre esse momento. A gente trouxe esse momento aqui para falar de equidade feminina, porque está dentro, inclusive, das metas do ESG das indústrias. A gente precisa realmente olhar com um olhar bastante cuidadoso para a pauta feminina dentro da indústria. E com isso a gente teve até uma oportunidade na Jovem Pan, conversando um pouquinho sobre um programa que fizemos, o Elas, a Indústria, a Vale. E o Elas, a Indústria, trouxe a oportunidade de capacitar mulheres na operação, com o apoio das indústrias, na padridade, o apadrinhamento dessas indústrias. E aí você vai transformar e ir capacitando essas mulheres e aí aumentando a empregabilidade dessas mulheres no mercado de trabalho. E o resultado disso? Oi? O resultado disso? O programa está acontecendo. O resultado disso é que já tem indústria mais querendo apadrinhar. Então a gente vai soltar uma segunda edição agora no segundo semestre. Já tem vagas aí de indústria querendo, então, participar dessa segunda edição. E o mais legal de tudo é que a gente vai conseguir trazer mais indicadores para a segunda edição. Então, ou seja, foram 315 mulheres que participaram do processo seletivo. E a gente só trabalhou com 29 vagas. Então a gente tem aí mais 200 e poucas mulheres ainda buscando colocação, né? Participar de uma capacitação. E a gente descobriu também que parte das mulheres que são capacitadas hoje fazem capacitação pelo SEBRAE, pelo SENAI, mas elas não participam de processos seletivos na indústria. Então onde elas estão? Então a gente vai conseguir trabalhar com indicadores melhor para poder aumentar ainda maiores as chances de empregabilidade dessas mulheres no mercado. Eu converso com o vice-prefeito de Caçapava, Paulo Eugênio. Bom dia, obrigada pela presença aqui no Conexão Smart Solutions. Queria saber um pouquinho por que Caçapava decidiu participar desse evento com a gente? Bom dia, bom dia a todos. Hoje é um prazer estar representando aqui a nossa prefeita Pétula, né? Na presença aqui do vice-prefeito Paulo Eugênio. E a importância de a gente estar integrado nesse programa junto com vocês aqui é trazer para dentro do Caçapava novas tecnologias, né? Avançar na sustentabilidade já, que faz parte do programa de governo, né? Quando foi discutido isso no começo. Então a gente já tem vários programas já, como o Lixo Zero, associações de tratadores de lixo já em parceria com a prefeitura, né? Ajudando a dar destino final a isso. Então são vários programas, Praças Verdes, parceria com o terceiro setor, parceria com as empresas, empresários, trazendo eles para adoções de praças, recuperação de áreas verdes. Então são vários programas que a prefeitura já vem e participando hoje desse evento aqui com vocês é um avanço que a gente já vê lá na frente, né? Qual o caminho a ser tomado daqui para frente ainda para melhorar mais esse programa dentro do governo? Muito bem conosco também aqui a presença da Dani Galdino, que é diretora de Comunicação da Prefeitura de Caça Pava, também nosso parceiro no evento. Seja bem-vindo, muito obrigado. E aí, gostou que você viu? Obrigada, Clemente. Um evento incrível, uma oportunidade dos municípios, das empresas estarem olhando para a frente, vendo a oportunidade de crescimento, fortes, sustentabilidade, ESG, diversos assuntos, né? Metaverso, assuntos diversos em pauta. Algo realmente que o Smart Solutions está proporcionando para a gente. O que eu tenho observado também, e eu acho que foi muito bacana, nessa iniciativa da Rádio Jovem Panha, também da Nuremberg e Mestre Brasil, foi essa união de prefeituras, né? Jacareí, São José, Caça Pava, Taubaté, também Finda, e vocês, logicamente, dão um deles forte, vale o primeiro a poder, ah, estamos juntos, sim, vamos lá. E vieram mesmo, né? Que bacana isso, né? É bom a gente ter parcerias, né? Com empresas sérias, né? Como a gente tem a Jovem Panha, a Nuremberg, e poder proporcionar isso para a nossa região. É uma região em alta disposição, né? E Caça Pava tem prazer estar aqui com vocês. Quando você fala em tecnologia, em sustentabilidade, como é que está Caça Pava hoje, né? Então, Caça Pava, na verdade, agora com o governo Pétala, né? Isso. Aliás, trago um abraço da prefeita Pétala. Leva o nosso também. Obrigada. Muito simpático a prefeita Caça Pava. Isso, ela teve recentemente. Pétala Lacerda, é isso, né? Pétala Lacerda. Isso, teve na rádio conosco lá. Isso, uma entrevista muito boa. A prefeita, ela é uma pessoa que é focada para o crescimento, realmente. Ainda em Caça Pava, ainda temos muito para caminhar, mas estamos dando os primeiros passos. Ela está plantando a sementinha para poder colher lá na frente, realmente. Nós pretendemos até algumas coisas. Por exemplo, internet. Nós conseguimos colocar cinco pontos de internet gratuita para a população na cidade. Algo para começar, né? Para eles poderem dar o primeiro passo. Realmente, ter um crescimento. Então, estamos galgando o degrau de prefeita sempre antenada, em foco para o crescimento e desenvolvimento. Agora, a internet é fundamental, né? Fundamental. A população, exatamente. Eu fico imaginando os dias de dar um pau na internet, no mundo, o que acontece com o mundo, né? Não dá para imaginar. A gente vê quando o WhatsApp sai do ar. Fica todo mundo desesperado. Meu Deus, muito trabalho, né? Dani, muito obrigado. Sucesso a você. Leve um abraço. Nosso abraço da Rádio Aventan, da Nuremberg, Mestre Brasil, para a prefeita, a você também, aos munícipes de Caçapava. Retribui, em nome da população Caçapavente, da prefeita Pétala, agradeço pela oportunidade. Muito bem-vindo também no Smart Solutions, a presença do vice-prefeito de Akereí, Hamilton Ribeiro Motta. Hamilton, muito obrigado por ter visitado o nosso evento. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite de Jovem Pan. Eu que agradeço, clemente, você ter me convidado aqui para esse primeiro evento aqui patrocinado pela Jovem Pan, sobretudo para tratar de temas muito importantes do século XXI, que são as questões de tecnologia, mas a tecnologia voltada para melhorar a vida das pessoas. E eu gosto muito desse tema, sobretudo o ESG, que eu estou agora começando a me interar, mas sobretudo as questões de eficiência energética. Eu acho que nós estamos bastante atrasados neste tema e eu acredito que as cidades precisam cada vez mais aproveitar dos seus recursos naturais para transformar a sociedade de maneira com eficiência, com tecnologia, mas sobretudo melhorando a vida das pessoas. Então, vocês estão de parabéns, Jovem Pan. Agradeço muito pelo convite e vi que é uma agenda muito bacana que eu quero participar aqui amanhã toda com vocês. E o bacana dessa história também, Hamilton, que você como prefeito já quer ir por dois mandatos pelo PT, inclusive, trouxe para a CRI algumas empresas, algumas indústrias voltadas para a tecnologia também, como foi o caso da Shell, por exemplo, e outras empresas. Acho que isso é muito importante. Não começa agora. Eu sou lá atrás e agora a coisa decolou de verdade. sem dúvida, Clemente, mas eu queria destacar aqui, sobretudo, o esforço que nós fizemos na questão do tratamento dos resíduos sólidos. Tive a oportunidade de ir até a Alemanha para a gente fazer uma parceria que foi via a Caixa Federal BNDES e trouxemos mais de 60 milhões de reais de investimento para a construção de uma usina de tratamento de resíduos sólidos da cidade, ou seja, para preservar o nosso meio ambiente. Só para você ter uma noção, com a usina funcionando na sua total eficiência ali, vai transformar o aterro sanitário de sua vida útil de 25 anos para 100 anos. Ou seja, nós vamos deixar de usar o lixo para ser aterrado e transformar ele em luxo, ou seja, em eficiência energética, transformar a cidade em uma cidade também inteligente e na questão ambiental também muito avançada. O Magrônio falou aí da Alemanha e a Jovem Planta tem parceria com uma empresa que também tem rastros, nada, tem uma raiz muito grande na Alemanha que é a Nuremberg e Messi aqui no Brasil, a Nuremberg e Messi Brasil, o Diego Carvalho, o Rodrigo Goulart que é o nosso diretor também de comercial de marketing nesse evento bacana. Acho que tudo começa lá na Europa também, né, Amir? Tu tem como não colocar, né? Não, sem dúvida. No caso do tratamento de resíduos sólidos, por exemplo, a Alemanha está avançada pelo menos há duas, três décadas em relação ao Brasil e eu acho que isso são políticas públicas importantes que eu espero começar esse debate na cidade de Jacareí para que a gente traga tecnologia para desenvolver melhor na nossa cidade. Amigo, obrigado, sucesso aí e bom evento. Parabéns, Jovem Pan, por essa realização e muito obrigado pelo convite. Um grande abraço. Muito bem, hoje também, querido, com o nosso evento aqui no Smart Luxo e a presença do João Angeli que é da Prec. Prazer estar aqui mais uma vez. Pô, Clemente. Já nos conhecemos da rádio, do estúdio e agora aqui no evento. Obrigado por ter vindo. Eu estou muito feliz de estar no Conexão. Talvez seja um dos eventos mais importantes do mercado tecnológico e te rever é sempre um grande prazer, né, Clemente? João, me diga uma coisa, na sua visão hoje, você que é influência digital também, está no canal do YouTube, enfim, tem todas as redes sociais. Como você avalia hoje essas discussões sobre tecnologia voltada, de repente, pra todo mundo que desde o pessoal mais humilde até a classe mais alta envolvendo indústrias, comércio, enfim, tudo, né? Pois é, eu acho que está todo mundo dentro dos aplicativos e dentro do celular. Se as pessoas se conscientizarem que a partir do celular você é uma empresa, você consegue vender e comprar, fica muito mais fácil de ganhar dinheiro. Então essa é a revolução da Web 3.0 que a tecnologia está dentro de casa sem você, de repente, ser um especialista. Eu costumo dizer que a gente às vezes posta um material no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, a gente não sabe da tecnologia que está por detrás e que está fácil pra gente. E quando é fácil as pessoas conseguem interagir. E eu acho que o Conexão Smart Solutions ele traz muito disso pra que as pessoas tenham despertar pra entender que a tecnologia ela está de mãos dadas com você através do celular. Você é de São Paulo, sua empresa de São Paulo. São Paulo, O que chegou a atenção pra vir pra cá pro Conexão Smart Solutions? A gente está no parque tecnológico, acho que São José dos Campos é um dos maiores hubs de tecnologia. Tudo acontece e sai daqui pro mundo, daqui pro Brasil. Então, por que não vir pro centro tecnológico pra gente poder entender e aprimorar? Eu acho que esse evento ele reúne os principais cérebros que estão à frente da tecnologia e à frente de situações que eu, por exemplo, não conhecia e hoje eu estou aprendendo aqui com o pessoal. Fala pra gente sobre a Trex. Pois é, a Trex é uma empresa de tecnologia, a gente trabalha com games e com tokenização imobiliária e tudo isso agora é mais ou menos igual o PIX. Eu até brinquei lá na Jovem Pan falando assim, Clemente, você está em criptomoeda? Você falou, ainda não. Ainda não. Mas você já está. Porque o PIX é a integração da criptomoeda com o dinheiro espécie, o dinheiro digital com o dinheiro espécie. E quando a gente fala de tecnologia, a gente só é tecnologia digital. Então, eu acho que a Trex, ela é essa mistura do Fidigital, que é o físico com o dinheiro digital. João, que prazer. Muito obrigado. Sucesso do Céu, faz sorte sempre aí, tá bom? Tamo junto e misturado, a gente se vê lá na Jovem Pan, hein? Vamos que vamos, sempre. Muito bem, agora eu converso com o Johnny de Oliveira, que é o secretário de Finanças da Prefeitura de Caçapava. Dinheiro com você, então, né? Olha, é um prazer falar com você, Clemente. Todo nosso. Lá no desafio importante, Caçapava, colocando as contas em ordem, fazendo sobrar dinheiro para investimento, para fazer as obras em Caçapava esses dias e várias coisas acontecendo na cidade. Que bacana, né? É importante, o investimento é o grande desafio do orçamento público hoje. Geralmente, o custeio consome tudo que o município arrecada. Lá em Caçapava, a gente está fazendo um trabalho duro desde o início da gestão da Prefeitapétua para sobrar recursos para fazer obra na saúde, na educação, as obras de infraestrutura que a cidade precisa, de combate à enchente e obras que, muitas que eram aguardadas há mais de 40 anos no município. Então, a gente está fazendo um trabalho duro com o resultado em Caçapava. Você ganhou hoje o evento aqui, o Smart Solutions. O que você achou, quando você fala em tecnologia, por exemplo, em sustentabilidade, se comparar esse evento com o Caçapava? Muito legal. A gente está tendo oportunidade aqui nesse evento. Muito bacana de discutir o presente e o futuro, discutir para frente. Isso é muito importante, principalmente para os municípios, para o poder público, que geralmente é engessado, é burocrático, muito amarrado. A gente está aqui discutindo soluções importantes na área de energia, na área de digitalização dos processos. Então, muito importante, uma ideia muito nobre, muito importante para as gestões municipais, para a gente que é gestor municipal e está levando isso para dentro da prefeitura e está criando oportunidades, novas opções de gestão para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, nosso papo com Alberto Marques Filho. Ninguém conhece Alberto Marques Filho. Você falou humanos, não sabe quem é, o secretário de desenvolvimento econômico, inovação também, de São José dos Campos. Que evento, e se não fosse o seu apoio do próprio Jefferson, olha lá, o Diego Carvalho. Muito bem, Diego, realmente a coisa não ia acontecer da jeito que está acontecendo. Que evento maravilhoso, né, Manu? Especial. Obrigado pela presença de vocês, vocês são co-organizadores do evento, o Diego passou aqui, da Nuremberg Mestre. Exatamente. Para a nossa cidade, juntar essa dupla, a jovem, com todo o seu poder de comunicação e realização, mais o Diego, lá da Nuremberg, tem experiência, né? Evento não é uma coisa simples, né? Não é, dá trabalho. Foi tudo muito redondo, super feito, né? Acho que a cidade ganha demais com isso, toda a região, não só a cidade. Tem muita gente fora, eu falei com muita, acabei de falar com o secretário de desenvolvimento econômico de Pinda, que estava aqui, e vários prefeitos, então assim, é importante, muito importante o que vocês estão fazendo. Agora, o que me chamou a atenção também, além das palestras, nós falamos de tecnologia, com o qual você é mestre nisso, é a presença de várias prefeituras da região, isso é muito legal, né? Essa união, né? Hoje em dia, as empresas que puxam essa fila de inovação, a BOL, que teve aqui, patrocinadora do evento, contando tantas e quantas habilidades, e capacidades tecnológicas apresentadas na produção das suas latas, mas o poder público também tem que entrar nessa conversa. Então, a gente teve momentos em que o nosso prefeito, e outras pessoas disseram, de ações feitas com tecnologia, na gestão pública, em prol da população. Esse é que é o nome do jogo. E quando você fala em tecnologia, São José dos Campos sai na frente, na região, né? A gente tem trabalhado bastante, a questão da certificação da cidade, como a primeira cidade resiliente, sustentável, inteligente do Brasil, foi importante. O Parque Tecnológico é uma estrutura robusta, com quase 400 empresas, que dia após dia estão aqui se desenvolvendo, desenvolvendo novas soluções. A cidade é realmente muito propícia para o desenvolvimento de boas ideias. Um ambiente de negócio simples, desburocratizado, e eu acho que um evento como esse só ajuda. Muito bem, agora eu converso com o Roderley Mioto, que é o secretário de desenvolvimento econômico, que depende da manhã da data, que me presenta ao evento. A gente me desagradecia a sua visita ao evento. Muito obrigado de coração a você, o prefeito, que vem de Pindamão e Agaba, e conta pra gente sobre o evento, também sobre o que tem novidades lá em Pinda. Ô, Clemente, a gente que agradece, viu? Vem aqui com muito carinho, em nome do prefeito, o Zé Domínguez também, está em viagem, mas pra gente é uma alegria. Na verdade, Clemente, a seriedade de vocês, jovem pan, né? Você fala hoje de inteligência, de conexão, de smart city, né? Tudo que envolve hoje tecnologia é fantástico, porque, na verdade, é o que nós temos, né? De dois, três anos, voltando um pouquinho pra frente agora, é se intensifica cada vez mais, porque, na verdade, é impossível hoje. Você, em área empresarial, industrial, em qualquer segmento público, você não falar de tecnologia, não falar de inovação, não falar de sustentabilidade. Tudo isso hoje são processos que nós temos que incrementar em todos os segmentos. O público, o privado, são todos eles. Então, hoje, aqui, a gente já falou bastante de SG, nós falamos bastante de solução verde, das energias renováveis, e tudo isso soma demais. E falamos isso. Como? Materializar isso dentro das empresas, dentro das indústrias, mesmo do comércio. Também falamos isso. Qual é o impacto disso mundialmente, o impacto na sociedade. Então, a gente percebe que esse é o grande hoje, é o grande X do momento para que a gente consiga entender e a gente consiga aplicar em todos os segmentos. Vamos lembrar também que o Pedro Negaba está muito adiantado também, quando você fala de tecnologia, não é? Então, isso é muito legal. Na verdade, o prefeito, ele quando entrou, ele começou a buscar a tecnologia. A partir do momento que a gente implanta aquele sistema moderno, que é o UNDOC, e que a gente consegue, começa a tramitar tudo, já com uma economia de mais de 8 milhões por ano em papel. A gente não utiliza mais folhas de sulfite, assim por diante. Então, a prefeitura começa a mudar. Hoje, a gente está trabalhando todo o telhado da prefeitura hoje, do prédio principal, será todo ele com telhas fotovoltaicas, que produzirá a sua própria energia. Então, a gente busca em todos os segmentos hoje, que a prefeitura se autossustente, seja autossustentável. Ao mesmo tempo, a gente pratica todo tipo de reciclagem, de cuidado com a natureza, de processos, de sustentabilidade. É uma cidade, cara, que está em plena evolução, mas sempre priorizando todo esse segmento de tecnologia, desenvolvimento, assim por diante. Muito obrigado, sucesso a você. É bom lembrar também que o vice-presidente da República, ele, Pindamonhangaba, Geraldo Alto. Exatamente. Nosso Geraldo Alto Abraço a você, muito obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns, mais uma vez. Sucesso. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto